Eu costumo brincar e eu digo que antigamente eu levava por volta de 2, 3 minutos para explicar o que era coach, mas hoje em dia a gente leva quase que uma hora para dizer o que não é o processo de coach primeiro. Então a gente começa exatamente a apresentação apontando o que não é o processo de coach. Então fazendo uma divisão entre outros métodos que muitas vezes se confunde ao processo de coach. Então a gente vai fazer esse olhar, separando muito bem o que é o processo de coach e o que são outros métodos, focando especificamente no processo de coach executivo, sobre uma ótica do desenvolvimento de competências. Existe uma confusão muito grande quando a gente fala de coach executivo e o processo de coach executivo se ele não estiver fundamentado em um modelo de competência, se o objetivo do processo de coach executivo não for o desenvolvimento de competências, você tem um sério risco implantar coaching executivo dentro de uma organização sem ter um modelo de competências como um norteador. Que risco é esse? O risco é o processo de coach se tornar um processo de autoajuda, um processo de coaching de vida, onde o sujeito está trabalhando perspectivas e questões do ponto de vista pessoal. Então a gente sempre que nós instituímos esse processo de coach executivo, sempre tem que ser fundamentado no planejamento estratégico e tomando como base o modelo de competências da organização. Então eu vou mostrar para vocês aqui ao longo da palestra qual a metodologia que nós utilizamos dentro de um processo de medição e avaliação de competências do indivíduo, como a gente faz o processo de coaching passo a passo com essa avaliação de competências e qual é o entregável de um processo de coach. Eu tenho observado que as empresas quando contratam um processo de coach executivo, ela quer algo no final e esse algo no final chama-se resultado. Não existe um outro motivo pelo qual uma empresa contrata um processo de coach executivo se não for no final do processo conseguir mensurar o resultado daquele processo. Ou seja, o que aquele processo de coaching agregou para a empresa? Onde ela colocou a verba dela? Qual foi o resultado? O que esse processo de coach contribuiu? E por isso eu tenho essa preocupação em todos os nossos processos de coaching de fazer esse processo de mensuração. Uma avaliação do antes, uma avaliação do durante o processo de coaching e uma avaliação do final, dizendo, olha, ele estava aqui, passou por aqui e chegou aqui. Então a gente vai olhar como que é essa metodologia e como a gente faz isso nos dias de hoje. Como eu disse que a separação hoje é deixar muito claro o que é o coaching e o que é outros processos, muitas pessoas acreditam que dentro de um processo de coaching eu preciso conhecer da área do indivíduo que está passando pelo processo de coaching. Isso é um grande equívoco. O coach não precisa conhecer da área. Ou seja, se eu estou fazendo um processo de coaching com um indivíduo que ele é de uma área financeira, eu não preciso ter como coach conhecimento de finanças. É o contrário de um processo de mentoring. Num processo de mentoring, sim, eu sou mentor numa área da qual eu domino, da qual eu conheço. O coach não. O coach precisa conhecer de coaching. Ele precisa conhecer do processo de desenvolvimento de competência. É disso que ele precisa conhecer. Ele não precisa conhecer de finanças. Se eu estou trabalhando com um executivo, que ele é de uma montadora de veículos, eu não preciso entender da linha automotiva. Eu não preciso entender desse processo para poder fazer coaching com ele. Se eu entendo desse processo e eu precisar entender desse processo para fazer um processo de desenvolvimento com ele, então eu estou descaracterizando o processo de coaching. Eu estou muito mais próximo de um processo de mentoring. Então, o que distancia o processo de coaching de um processo de mentoring? O mentor, além de ser um especialista e muitas vezes um sujeito com um vasto conhecimento na área, ele dá diretrizes, ele dá parâmetro, é como se ele indicasse para o indivíduo o caminho das pedras. Coisa que um coach jamais faz. Um coach não trabalha apoiando o indivíduo e dizendo o que ele tem que fazer, como tem que fazer, por que tem que fazer e muito menos de que forma ele tem que fazer isso. Então, isso diferencia o processo de coaching de um processo de mentoring. Um outro processo muito confundido com o processo de coaching é o processo de consultoria. O consultor também é um especialista. Muitas vezes se confunde o processo de coaching com o processo de consultoria, porque o que eles possuem de semelhante é que tanto na consultoria quanto no processo de coaching, eu faço uma avaliação do estado atual para entender aonde o indivíduo está. Fazemos um levantamento para entender aonde ele quer chegar. Só que no processo de consultoria, o que liga o estado atual para o estado desejado muitas vezes é o know-how do consultor, onde ele também dá os caminhos, onde ele também dá as diretrizes, ele ajuda nesse processo de construção de um plano de ação para que saia do estado atual e chegue no estado desejado. Quando eu falo de um processo de coaching, não. O coach, ele sim, trabalha, entende o estado atual, também trabalha para entender o estado desejado do coach, mas ele não liga, ele não faz essa ponte. E eu sempre digo o seguinte, o processo de coaching executivo é uma equação e essa equação é muito simples. O que é essa equação? É estado atual mais recursos igual a estado desejado. Só que quando nós falamos de recursos, que recursos são esses? Existem diversos recursos. Existem recursos internos, que nós estamos falando de habilidades, de competências, de algumas questões que o indivíduo precisa desenvolver, muitas vezes para conseguir os recursos externos. Muitas vezes esses recursos externos podem ser um engajamento da sua equipe para que essa equipe consiga entregar um determinado resultado. Só que para ele conseguir o engajamento da equipe dele, eu preciso trabalhar a competência, a liderança. Então, eu trabalho o desenvolvimento desse recurso interno para que ele, com esse recurso interno, que é a competência de liderança, consiga engajar o seu time para um determinado resultado. E daí vem a história do modelo de competência. Se eu não tenho um modelo de competência, qual é a competência que eu tenho que desenvolver? Se eu não tenho um modelo de competência, eu não consigo muitas vezes atrelar o processo de desenvolvimento dele ao planejamento estratégico da organização. Então, eu vou colocar aqui um breve resumo de um planejamento estratégico para vocês, para a gente entender de onde sai todo esse processo de coaching executivo. Não pode ser um processo feito sem ter um modelo de competência como uma bússola. Ele serve como direcionador, o modelo de competência. E um outro processo que coaching é muito confundido é com o processo terapêutico. Coaching não tem nada a ver com terapia. Se eu tenho um sujeito num processo de coaching, seja life coaching, seja executive coaching, e ele tem alguma questão de passado a ser trabalhado, ele está no lugar errado. Coaching não é para ele. Coaching não é substituto de um processo psicoterapêutico. A terapia tem o seu lugar, a consultoria tem o seu lugar, mentoring tem o seu lugar e coaching tem o seu lugar. Eles não competem como muita gente acha. Um não toma o lugar do outro. São papéis completamente distintos. Eu não posso envolver um trabalho com passado, um trabalho com trauma ou coisa do tipo dentro de um processo de coaching. Se eu estou trabalhando trauma dentro de um processo de coaching, se eu estou trabalhando alguma questão passada do indivíduo dentro de um processo de coaching, se eu estou trabalhando uma patologia dentro de um processo de coaching, desculpa, isso não é coaching. Então, para que é o processo de coaching em si? Já falamos do mentoring, falamos da consultoria, falamos da terapia. Se o coaching não faz nada desses três, o que é um processo de coaching? O que é um processo de coaching? O que é um processo de coaching executivo? Vamos lá. É uma equação simples, eu já disse isso. Estado atual mais recursos, que é igual ao estado desejado. Primeira coisa, nós não vamos olhar para trás. Coaching não muda o passado. Então, se a gente não consegue mudar o passado, o foco é sempre presente e futuro. Não existe um outro motivo pelo qual o sujeito entre em um processo de coaching a não ser o desenvolvimento de competência e maximização de performance. Se dentro desse processo eu percebo e entendo que o sujeito tem alguma coisa voltada para cura, alguma patologia ou alguma coisa lá no passado dele. Isso não é passível de ser trabalhado num processo de coaching? Para-se o processo de coaching, porque isso é uma coisa que o coach tem que ter com muita responsabilidade. Eu, para ser um coach, eu não preciso ser um psicólogo. Logo, eu não devo me envolver em situações das quais eu não tenho habilidade nem conhecimento técnico para lidar com questões passadas e questões traumáticas. Então, o processo de coaching é maximização de performance. Não existe outro motivo pelo qual eu faço um processo de coaching. Coaching é para quem quer mais, para quem quer performar mais, para quem quer entregar mais. É falar de alta performance. Perdão. É falar de alta performance. Muitas pessoas chegam e dizem assim, nossa, eu tenho vários alunos, a gente forma por volta de 3.500 a 4.000 coaches por ano na sociedade latino-americana de coaching. E muitas vezes eu tenho alunos que chegam para mim e dizem assim, Súlio, eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu tenho pessoas que estavam comigo num processo psicoterapêutico e gozado. Eu apliquei coaching com esse cara há dois, três meses e o cara teve uma evolução muito significativa. Nossa, isso quer dizer que o processo de coaching é melhor que o processo psicoterapêutico? Não, errado. Isso quer dizer que a demanda daquele indivíduo não era para um processo psicoterapêutico, mas foi lá a única forma que ele encontrou ou que ele imaginou que ele teria algum apoio, que ele teria algum desenvolvimento. Isso não quer dizer que o processo psicoterapêutico não funciona. Isso quer dizer que o processo psicoterapêutico não era para o momento dele. O momento dele era o momento de maximização de performance. Como existem algumas situações, como eu mencionei agora há pouco, que nós podemos começar um processo de coaching executivo e perceber ao longo do processo que aquele sujeito não está pronto para um processo de coaching executivo, eu preciso parar aquele processo de coaching executivo e ele precisa de um processo psicoterapêutico. Então essas duas áreas são áreas completamente distintas. Elas não competem. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um exemplo bem recente, um amigo disse assim, Sullivan, eu tenho uma amiga, ela é gestora de RH, ela é gerente de RH em uma empresa, saiu desta empresa e entrou como diretora de RH em uma outra organização e ela está precisando de um coach. Posso pedir para que ela venha conversar com você? Eu falei, claro, manda ela vir conversar comigo. E ela foi até o meu escritório. Chegando lá nós começamos a conversar, eu falei, o que faz com que você procure o processo de coaching? Ela disse assim, olha, eu estou procurando o processo de coaching porque na empresa na qual eu estou atuando hoje, eles estão demandando algumas necessidades e algumas coisas, como mapeamento de área, por exemplo, e eu não sei fazer. Aí você pode pensar, ah, então o coach entraria aí porque é exatamente o que você falou sobre o desenvolvimento de competência. Errado. O coach, ele também não desenvolve competências técnicas. Quem vai te apoiar no teu processo de desenvolvimento de competências técnicas pode ser um professor, pode ser o teu mentor ou pode ser até um consultor. O coach não apoia o desenvolvimento de competência técnica. Então vamos separar competência técnica de competências comportamentais. As competências que eu estou dizendo aqui, que são passíveis de desenvolvimento dentro de um processo de coaching executivo, são as competências comportamentais. É aquele modelo de competência que a empresa institui e diz assim, o gestor aqui precisa ter essas competências como visão. O gestor aqui precisa ter essa competência como planejamento e organização. são as competências comportamentais, não as competências técnicas. Se eu preciso de uma competência técnica, eu vou encontrar isso numa MBA, eu vou encontrar isso numa pós-graduação, eu vou encontrar isso com um mentor. Se eu tiver um coach dentro de um processo de coaching, apoiando o sujeito no desenvolvimento de competência técnica, isso também não é um processo de coaching. Pode ser um processo de mentor ou pode ser um professor, ele está fazendo o papel de um professor. O fato é que depois dessa nossa conversa, essa moça saiu do meu escritório decidida a entrar numa pós-graduação, porque era isso que ela precisava. Só que o que a gente observa muitas vezes no processo de coaching, no mercado como um todo, é que muitos coaches, na ânsia em ter o cliente, na ânsia em conquistar o cliente para um trabalho, muitas vezes acaba prometendo aquilo que o processo de coaching não entrega. Isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério. Cada palestra que eu faço, cada seminário que a gente participa, eu sempre abordo esse tema que é para que o principal responsável pela organização do processo de coaching ou pela banalização do processo de coaching são os próprios coaches. Não tem outras pessoas responsáveis. São os próprios coaches. Como em toda carreira, como em toda profissão, você tem bons profissionais e você tem profissionais que muitas vezes prometem resultados que muitas vezes não podem entregar. Está claro até aqui para vocês como é que está? Sim? Então, olha só. O que é esse processo de coaching executivo? Dentro desse processo de coaching executivo, outra coisa muito importante que a gente tem que considerar é o seguinte, ninguém participa de um processo de coaching se ele não quiser participar de um processo de coaching. O sujeito para participar de um processo de coaching tem que ser voluntário. né? Por volta de 2005, 2006, muita gente acha que a onda do coaching é agora, 2016. De jeito nenhum. A onda do coaching já foi. A onda do coaching foi lá atrás, 2005, 2006, 2007. Naquela época, poucas pessoas conheciam coaching. Muita gente procurava formação até para entender coaching. Eu era chamado nas empresas para resolver problemas, resolver conflitos, porque as pessoas não tinham noção do que era o processo de coaching. Hoje o RH já tem um certo entendimento sobre o processo de coaching. Já se falou muito sobre o processo de coaching. Antigamente, há 10 anos, nós éramos chamados porque o sujeito tinha ido para um curso de liderança, tinha recebido feedback, tinham feito avaliação de desempenho, o sujeito continuava não performando, aí chamavam o coach e falavam assim, amiguinho, ó, isso aqui é a tua última chance. Se não passar por esse processo de coaching aqui, a coisa vai ser resolvida de uma outra forma. Isso era muito ruim para nós, coaches, porque o sujeito olhava para você como, o que esse cara veio fazer aqui? Na verdade, ele veio me pressionar ou coisa do tipo. Então, o desafio era muito grande. E alguns profissionais iam gerando uma certa resistência com o processo de coaching. Hoje, a gente, logo quando entra numa empresa, é preciso fazer um alinhamento, um alinhamento de expectativas. Expectativas de quem? Quem contratou o processo de coaching? O RH contratou. Quem demandou esse processo de coaching? Muitas vezes quem demandou o processo de coaching foi o gestor. Então, todas essas pessoas precisam estar todos na mesma página, com alinhamento de expectativa, baseado no modelo de competência, alinhado com a estratégia da organização, do que nós vamos fazer dentro desse processo de coaching. Não pode ser algo obscuro, tem que ser transparente em todo esse processo. Então, basicamente é isso dentro do processo de coaching executivo. Agora, por que coaching executivo? Muita gente fala assim, por que não um processo de treinamento? Por que não um processo de mentoring? O processo coaching executivo é um processo customizado. Ele é um processo que ele atende especificamente à dor do indivíduo. É onde efetivamente ele tem a dificuldade. E às vezes você pega profissionais, eu canso de trabalhar com executivos, que você olha o currículo, a parte técnica do indivíduo é invejável. Eu já tive coaches que para conseguirem recolocações no mercado, ele tira algumas coisas do currículo, porque senão ele não é contratado. O currículo do sujeito excede expectativa do que diz respeito às questões técnicas. Só que aquela velha emblemática frase, competência abre portas e comportamentos fecham as portas. Ou abre para o sujeito sair. Às vezes nem sempre fecha. Abre para o sujeito sair. E o nosso trabalho enquanto coach entra justamente para que essa porta não se abra e para que ele não tenha que sair. Então, é por isso que se contrata um processo de coaching executivo. E muita gente pensa o seguinte, quais são os principais desafios em um processo de coaching executivo? Desafio número um num processo de coaching executivo. Eu preciso que o coachee, aquele sujeito que vai passar pelo processo de coaching, entenda que o processo de coaching vem para apoiá-lo. Essa é a primeira coisa. Muitos não entendem assim. Muitos olham para o processo de coaching como, eu vou confiar nesse sujeito, eu vou falar as minhas questões para esse sujeito, as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades e o que ele vai fazer com essas informações. E eu sempre digo para os coaches que passam pelas minhas formações, eu sempre digo o seguinte, tome muito cuidado com isso. Sigilo é uma coisa importantíssima num processo de coaching e coaching linguarudo tem uma carreira muito curta. Sigilo absoluto sobre o que acontece em todo um processo de coaching. Então, o principal desafio, como é que eu consigo engajar um sujeito num processo de desenvolvimento? Segundo desafio, como é que eu mostro resultado para a empresa do processo de coaching? E terceiro desafio, qual é a expectativa do gestor com relação ao processo de coaching? O gestor daquele colaborador que vai passar pelo processo de coaching. Quarto desafio, o que a empresa espera daquele processo de coaching? Aí nós estamos falando simplesmente de uma coisa chamada resultado. Esses são cinco desafios, os cinco principais desafios dentro desse processo de coaching executivo. Quando a gente olha, por que contratar um processo de coaching executivo e não contratar um treinamento? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto dos RHs. Por que não contratar um treinamento e por que contratar um processo de coaching? Hoje acontece o seguinte, você vai fazer um treinamento, coloca 30 gestores numa sala. Eu particularmente posso te dizer o seguinte, eu nunca peguei, nunca afirmo isso com todas as letras, nunca peguei uma turma, seja qual for o nível, nível gerencial ou de diretoria, onde eu tenha 20, 30 gestores que estão todos na mesma página. Sempre eu tenho níveis diferentes. Às vezes eu tenho um sujeito que acabou de assumir a cadeira, às vezes eu tenho um cara muito experiente que veio do mercado. Então é muito difícil hoje, eu particularmente nunca peguei uma empresa que ela tenha todos os seus gestores da mesma página no que diz respeito ao nível de competências comportamentais. Sempre existem gaps diferentes e por existirem gaps diferentes, é aí onde entra o processo de coaching executivo de uma forma muito mais eficaz do que um treinamento propriamente dito. Porque se eu estou fazendo um treinamento, imagina aqui, eu tenho 30 gestores numa sala, eu aplico um determinado conceito, a gente tem um grande desafio em treinamento hoje, que se o sujeito olha para aquele conteúdo e diz assim, na minha carreira eu já passei por 3, 4, 5 treinamentos abordando esse conteúdo, ele se desconecta. Ele não vai assistir aquele conteúdo. E aí eu não tenho aderência desse indivíduo, eu não tenho engajamento dele. Então o que isso significa? Significa que naquele contexto de treinamento eu estou abordando um determinado tema que não compete àquele sujeito que está ali. E o outro que muitas vezes precisa, é induzido por esse, sai do processo também e acaba não participando. Quando eu vou num processo de coaching executivo, a coisa é completamente diferente. Porque é totalmente customizado, ele não tem para onde ir. Foi feita uma avaliação de competência, eu tenho um diagnóstico, eu tenho algo aqui que apresenta os gaps dele e nós vamos trabalhar 100% dedicado naqueles gaps. Outro ponto. Quando a gente fala de coaching executivo hoje no mercado, é comum vocês encontrarem processos de coaching executivo de 8 sessões, 10 sessões de coaching. São os encontros de coaching semanal. Eu afirmo com todas as letras, isso não existe. Desenvolvimento de competências em 8 encontros não existe. Para vocês terem uma ideia, 8 encontros sendo semanais, em meses de 4 semanas nós estamos falando de 2 meses de desenvolvimento. O sujeito, ele tem estímulo em 2 meses, ele não tem desenvolvimento. As pessoas confundem muito estímulo com desenvolvimento. É como a questão de uma palestra motivacional. Se eu colocar uma música aqui e pedir para todo mundo ficar em pé, a gente grita, pula, canta, dança, senta, você vai sair daqui até com um bom estar, vamos dizer assim. Por quê? Porque você quebrou o estado, você mexeu com a sua fisiologia. Isso não é desenvolvimento, isso é estímulo. E quando eu tenho um processo curto de coaching executivo, o máximo que eu consigo é estimular o indivíduo, não desenvolver. Tem um cara que eu gosto muito dele, que é um americano chamado Marshall Goldsmith. É uma das referências em coaching executivo no mundo hoje. Ele diz o seguinte, desenvolvimento de coaching executivo, no mínimo um ano e meio. Se quiser trabalhar comigo um ano e meio, com encontros semanais, ok. Se não quiser, ele nem pega o trabalho com um executivo que não esteja disposto a trabalhar o processo de desenvolvimento das suas competências um ano e meio. Eu digo para vocês o seguinte, eu limito o meu processo em, no mínimo, 30 sessões de coaching. O que vai dar sete meses e meio de trabalho. E muita gente fala assim para mim, mas não é muita coisa, Suliba? O outro veio aqui e nos trouxe uma proposta de oito sessões. Pode fazer as oito. Depois você vai me chamar para fazer mais do que 30. Porque o sujeito não desenvolve e sustenta o desenvolvimento se ele tiver menos do que 30 sessões de coaching. Faz sentido isso para vocês ou não? Desenvolvimento é uma coisa, estímulo é outra, é importante a gente separar isso muito bem. E quais são os benefícios de um processo de coaching executivo? Tem vários benefícios do processo de coaching executivo. Eu posso, dentre eles, alinhamento de cultura, dentre eles, alcance de metas e objetivos organizacionais, dentre eles, desenvolvimento de competências do indivíduo, dentre eles, melhora no clima organizacional e dentre eles, retenção, por exemplo. Alguns desses outros benefícios que nós temos dentro desse processo de coaching, por exemplo, é ampliar o volume de negócio. Então eu faço um processo de coaching executivo, não porque eu quero que o sujeito trabalhe questões de ordem pessoal. Eu quero que ele trabalhe algumas competências e algumas coisas que impactem diretamente no meu volume de negócio. Se não for para impactar e para trazer resultado, por que eu estou fazendo um processo de coaching executivo? Um outro benefício, aumentar a produtividade pessoal dele. Que diretamente vai impactar no volume de negócio ou na forma como ele lida com seus colaboradores também. Hoje, 99% dos processos de coaching executivo é feito com aquele sujeito que é líder, que é gestor. Não tem outro motivo de fazer um processo se o sujeito não é gestor. Ou ele é um potencial gestor e eu já estou preparando-o para uma cadeira. É por isso que se contrata um processo de coaching executivo. Outro benefício, aumentar a satisfação do indivíduo no trabalho ou com a sua carreira. Ou para que ele se desenvolva e consiga fazer isso com o seu time. Outro benefício, ajudar a atrair e reter talentos. E esse eu digo que é hoje um dos mais fundamentais dentro de um processo de coaching executivo. Ontem eu estava batendo papo com um gestor de RH e eu estava dizendo o seguinte, a empresa que não tiver capacidade de reter os seus talentos, ela tem um problema sério hoje. Por que ela tem um problema sério? Porque quando você perde um talento, você não só perde um talento. Normalmente você perde esse talento e esse talento foi para a concorrência. Então você enfraquece o seu time, fortalece o outro e ainda tem que sair em busca de um outro talento. Então você tem três problemas quando você perde um talento. E eu acho que o mais difícil não é só o perder, é fortalecer a tua concorrência também, que nos dias de hoje com certeza vai gerar muitos desafios para você a curto prazo. Outro, reduzir o estresse relacionado ao trabalho. É a questão do clima organizacional. É exatamente isso que você está fazendo nesse processo. E aumentar o valor da organização. Então olha só, eu contrato um processo de coaching executivo para desenvolver as competências do meu colaborador, mas o que isso está impactando diretamente é aumentando o valor da minha organização. Aumentando o valor da minha empresa. Porque a minha empresa se torna mais competitiva. A minha empresa entrega mais. A minha empresa produz mais com menos quando eu tenho profissionais qualificados. Quando eu tenho profissionais desenvolvidos dentro de todo esse processo. E um outro benefício é ajudar a transformar gestores em líderes. Isso é uma confusão muito grande. Líder é uma coisa, gestor é outra. O gestor é aquele que faz a gestão do negócio. O líder é aquele cara que faz a gestão do negócio e faz a gestão de pessoas. Então não é, eu não quero trabalhar só para que eles sejam gestores. Eu quero trabalhar para que eles sejam líderes. Está claro os benefícios de um processo de coaching executivo? Sim ou não? Sim. Como é que eu faço esse alinhamento do processo de coaching com a estratégia da empresa? E aí vem um desafio para muitos coaches. Muitos coaches eles entendem sobre o processo de coaching, mas ele não conhece de negócio. Muitas vezes ele não conhece de estratégia. Então eu tenho que olhar para a estratégia do negócio. Eu tenho que pegar um planejamento estratégico e pegar dentro dessas fases de um planejamento estratégico. Por exemplo, aqui eu coloquei só um protótipo para vocês terem uma ideia. Quando eu falo de um planejamento estratégico, basicamente eu tenho quatro pilares dentro de um planejamento estratégico. Eu tenho perspectiva financeira, que é o primeiro ponto normalmente de uma empresa. É aumentar o valor para os acionistas, gerar uma base sólida para a empresa, ou seja, um caixa forte. Quando eu falo de uma perspectiva financeira, eu estou falando basicamente disso. Aí eu tenho um outro ponto de planejamento estratégico, que é a perspectiva de clientes. O que eu espero na perspectiva de clientes? Garantir a satisfação do meu cliente. Quando eu falo de garantir a satisfação do meu cliente, eu posso ter aí uma divisão com três partes específicas aqui. Para garantir a satisfação do meu cliente, como pode ser? Estabelecimento de relacionamento com o meu cliente, avaliação e tantos outros métodos que eu posso colocar dentro dessa perspectiva. Uma outra perspectiva é a perspectiva de processo. Eu, para que eu tenha uma empresa consistente, eu preciso ter caixa, eu preciso ter cliente satisfeito e eu preciso ter processos que acontecem e esses processos fluem, as coisas estão acontecendo. Isso vai gerar o meu cliente satisfeito, isso vai gerar por consequência o quê? Cliente compra mais, cliente indica e gera a perspectiva financeira. Só que para que tudo esses três pontos em cima aconteçam, perspectiva financeira, perspectiva de cliente e perspectiva de processo, eu preciso de uma coisa chamada o quê? Ser humano. Eu preciso desse cara. E aí entra aqui embaixo, aprendizado e crescimento. Eu preciso constantemente, com os meus colaboradores, gerar para eles aprendizado e crescimento. Como? Colaboradores competentes, engajados e motivados. Então, o nosso processo de coach executivo, dentro de tudo isso de um planejamento estratégico, muitas vezes está em uma dessas partes aqui. Uma dessas partes pode ser, por exemplo, desenvolvimento da liderança. Então, olhando para tudo isso, vamos lá. Se eu quero essa perspectiva de processo, eu quero excelência dos processos, se eu quero perspectiva de cliente, eu quero cliente satisfeito e eu quero aumentar a rentabilidade da minha empresa, quais são as competências que garantem isso? Isso é um processo de coaching executivo. Quais são as competências que, se desenvolvidas nos meus gestores, garante que o meu planejamento estratégico aconteça? Garante que eu mantenha o meu cliente satisfeito, que eu consiga gerar um resultado e que, principalmente, os meus processos aconteçam com excelência. A partir daí, eu tenho um modelo de competência. Então, eu posso ter dentro desse processo uma competência chamada planejamento e organização, eu posso ter relacionamento, eu posso ter várias competências dentro desse processo. A metodologia que nós utilizamos, ela, basicamente, ela segue três pilares. São competências estratégicas, que são as competências estratégicas. São as competências de pensamento. Essas competências são mais exigidas em níveis mais altos. Ou, normalmente, de diretoria para cima. São competências totalmente voltadas para a estratégia do negócio. Pegamos um outro pilar, que são as competências de trabalho. Não estou falando de competências técnicas. Estou falando de competências de trabalho. Então, por exemplo, eu preciso ter a habilidade de delegar. Isso não é uma competência técnica, é uma competência comportamental. E eu estou falando de uma competência de trabalho, delegação. E um outro pilar são competências de relacionamento. E eu tenho dito mais. Se eu puder dividir isso hoje... Quem aqui é gestor? Tem uma equipe? Levanta a mão. Ok, tem um número significativo. Vamos ver se vocês concordam ou discordam com o que eu vou dizer agora. Eu tenho dito ultimamente que se nós pegarmos 100% e dividirmos dentro desses três pilares, eu diria que para você fazer um bom processo de gestão hoje, 80% é relacionamento. Faz sentido isso para vocês? A capacidade de se relacionar com o teu colaborador hoje está diretamente ligada ao resultado que a tua equipe vai ter. Às vezes eu estou fazendo um processo de coach executivo e aí eu tenho gestores que falam assim para mim, nossa, Sullivan, minha equipe é terrível. E eu sempre mando uma pergunta para ele que é o seguinte, o quanto você tem contribuído para a sua equipe ser tão terrível como ela é? Porque a responsabilidade é dele. Então, 80% nós estamos falando desse pilar relacionamento. E aí 10% vem competências de trabalho e competências estratégicas. Então, a gente usa, na nossa metodologia, nós usamos uma ferramenta de assessment, e depois a gente vai falar por que da ferramenta de assessment, que é o seguinte, essa ferramenta trabalha basicamente quatro pontos. Então, a gente pega o processo inato e o aprendido. Dentro do inato, eu vou trabalhar e avaliar a habilidade natural, o que a gente chama de potencial do indivíduo. Se ele tem mais ou menos potencial. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas me perguntam, o processo de coach suiva, fulano de tal vai conseguir desenvolver? Consegue ou não consegue? Eu sempre digo o seguinte, quando eu disser que ele não desenvolve, eu estou negando a natureza humana, que é crescer e se desenvolver. O que eu posso dizer é o seguinte, tem pessoas com mais potencial, menos potencial. Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo para conseguir o processo de desenvolvimento de uma determinada competência. Mas que ele pode desenvolver? Ele pode. E aí nós pegamos outro ponto, que são as características pessoais do indivíduo, os aspectos comportamentais dele. Paralelo a isso, pegamos conhecimentos e experiências, Então muitas vezes, eu acho interessante que um grande paradigma é assim, quando você vai contratar um indivíduo, normalmente você fala, eu quero esse indivíduo com um ano, dois, três ou quatro anos de experiência numa área, sim ou não? Isso acontece ou não? Num processo de contratação? Só que aí o que acontece é o seguinte, eu trago esse cara com uma experiência de dois, três, quatro anos, só que eu esqueço que ele vem com a experiência e com uma série de paradigmas de outra empresa. E aí muitas vezes esse paradigma aplicado dentro da minha organização começa a gerar um desafio. Então quer dizer, eu preciso ou não preciso dessa experiência, desse conhecimento desse indivíduo? Preciso, não posso deixar isso de lado, isso não pode ser ignorado. E aí eu tenho habilidades e capacidades aprendidas. Essa ferramenta que nós utilizamos, ela entende, ela chama-se Acess, e ela foi desenvolvida por diversos psicólogos e consultores de Harvard. E ela diz, e nós temos licença para aplicação dessa ferramenta no Brasil. Então o que ela traz é o seguinte, a junção de todo esse processo, ela chama isso de competências, que se colocadas em práticas, com os comportamentos adequados, nós teremos resultados efetivos. Então o que a gente faz com essa ferramenta? Recebo o executivo para o primeiro momento de coach executivo, faço uma avaliação dele. Vamos entender, pego as competências da empresa, com os indicadores comportamentais, coloco na plataforma, rodo essa avaliação e ela me dá um mapa, como esse cara está hoje. E aí nós vamos olhar quais são as competências mais vulneráveis naquele momento que precisam ser desenvolvidas. E aí se institui o processo de coach executivo. E aí eu começo o processo de coach executivo. Quais são os pré-requisitos para que ele aconteça? A gente já falou um pouco sobre isso. O sujeito precisa querer. Esse é o primeiro, não tem mais do que isso. Se ele quer, se ele é o sujeito do processo de coach, ele quer passar, todo o resto vai acontecer. Esse é o principal pré-requisito para um processo de coach executivo. E aí eu tenho o seguinte, como é que acontece esse processo de coach executivo? Então nós temos uma etapa de sete meses e meio e estamos falando de 30 sessões. Primeiro, eu preciso ter um modelo de competência, coloco na plataforma e rodo o assessment, passo a avaliação. Com essa avaliação em mãos, nós precisamos ter uma reunião de alinhamento. O que é essa reunião de alinhamento? Eu, coach, mais o gestor, mais o RH, mais o coachee. Porque não é raro eu ter um RH que contratou o processo de coach com uma intenção, ter um coachee com uma outra intenção e um gestor com a terceira intenção. Essas três coisas precisam conversar. Se elas não conversam, eu vou ficar maluco e vou perder mais cabelo ainda. E muito mais. Já não chega mais três filhas que me fazem perder o pouco que eu tenho. Eu ainda vou perder mais ainda. Então eu preciso promover esse alinhamento para esse processo de coaching. Depois que eu tenho essa reunião de alinhamento, começam-se as sessões. Quantas sessões eu disse? 30 sessões. Que vão acontecer semanalmente, terminando sempre com um plano de ação. Na 15ª sessão, eu faço uma segunda avaliação. Para quê? Para que eu saiba. Se eu estou no caminho, certo. O que já mudou? Onde esse sujeito está? Onde ele estava? E aonde ele já chegou agora? Munido dessa outra avaliação, a gente pode dar um outro rumo para a segunda etapa do processo. Aí volta a acontecer as sessões de coach e teremos a terceira avaliação. A terceira avaliação acontece na 30ª sessão. É o fechamento do processo para chegar para a empresa e apresentar os resultados. Estava aqui. Seu gestor passou por aqui, veio por esse processo e agora eu tenho essa avaliação de competência. E eu afirmo e repito para vocês. Se não tenho uma avaliação de competência, se eu não tenho um modelo de competência para fazer um processo de coach executivo, você está fazendo qualquer coisa menos um processo de coach executivo. Eu sempre digo o seguinte. Estímulo é muito legal. Algumas dinâmicas são extremamente interessantes, mas quando a gente bota um pé dentro de uma empresa, uma coisa é importante. Resultado e mensuração de resultados. Se você não pode medir, você não tem nem que começar a fazer. Não comece a fazer um processo dentro de uma empresa se você não tem a capacidade de medir esse processo, de mensurar aonde nós vamos chegar com esse processo de desenvolvimento de competência. E aí a gente faz o seguinte. Dentro das sessões, antes das sessões começarem a acontecer, nós precisamos fazer o seguinte. Esse cara, ele é um CEO, é um diretor, é um gerente ou é um coordenador? Normalmente, isso aqui acontece muito. Se eu tenho um sujeito num cargo de CEO ou diretor, normalmente eu tenho que desenvolver mais competências estratégicas. Lembra dos três pilares? Competência estratégica, de relacionamento e de trabalho. Normalmente, esses dois níveis, 80% do processo está voltado para o desenvolvimento de competências estratégicas. E se eu estou falando de gerentes e coordenadores, eu estou falando de, normalmente, o desenvolvimento de competências de relacionamento e de trabalho. Aí muita gente fala assim, e outros níveis da empresa? Eu não tenho histórico de outros níveis da organização passando por um processo de coaching executivo. Nós estamos falando de sessões de coaching executivo que ela vai variar de R$ 1.200 a R$ 3.000, dependendo do nível com quem você está lidando. Se eu estou lidando com o CEO, eu estou falando de R$ 3.000 uma sessão. Se eu estou falando de um nível de coordenador, estou falando de sessões aí que podem variar em torno de R$ 1.000 uma sessão de coaching. Então, muitas vezes, abaixo de coordenação, a empresa não investe num processo de coaching e trabalha o desenvolvimento desse sujeito dentro de treinamentos. Coordenadores entram nesse processo quando eu olho para esse cara e digo, ele é um talento e logo, logo, ele pode subir aqui e começar num segundo nível de liderança. Mas, normalmente, a gente trabalha de um segundo nível para cima. Em casos raros, a gente pega uma primeira linha de liderança aqui, que é o que eu estou falando de coordenadores aí dentro desse processo. Como é que a gente faz dentro desse processo com essa ferramenta de assessment e por que as empresas precisam dessas ferramentas de assessment? Justamente por aquilo que eu disse. Eu preciso estabelecer métricas em processo de seleção e recrutamento. E em processo de desenvolvimento, não é diferente. Se eu não tenho métrica, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma preocupação grande em chegar para o RH no final do nosso trabalho e dizer o seguinte, está aqui, a sua verba foi investida nisso. Se eu não conseguir mensurar, eu não começo o trabalho. Então, ponto básico. A empresa tem que ter um modelo de competência para fazer um processo de coaching executivo. Se ela não tem nenhum modelo de competência, não invista num real em coaching executivo. Por que eu digo não invista num real? Se você não fez o básico ainda, que é um modelo de competência, o que você quer com o desenvolvimento de coaching executivo? Vamos fazer o básico, vamos trabalhar a estrutura. Por que as empresas precisam de ferramentas de acesso? Para avaliar o desempenho do colaborador. Eu preciso avaliar o desempenho desse cara. Para que mais? Para medir o clima organizacional. Para que mais? Para criar planos de carreira. Para que eu tenha sucessores dentro de uma linha de sucessão. E outra, identificar as áreas a serem trabalhadas e os processos de desenvolvimento profissionais. Basicamente, são esses os tópicos pelos quais a gente acaba utilizando as ferramentas de acesso. Como é que é aquela reunião que eu falei para vocês? Eu tenho que colocar todos esses caras numa mesa. Então, eu, coach, eu sou responsável por colocar numa mesa o RH, colocar também o gestor e colocar também o coach. Então, vamos lá. RH, o que você espera do processo de coaching? Gestor, por que você, de repente, demandou o processo de coaching? O que você espera que o processo de coaching te entregue? E, coach, você está ansioso para fazer esse processo de coaching? O que você quer? O que você espera que tudo isso aconteça aqui nessas próximas 30 sessões? E tudo isso, munido, já dá avaliação desse sujeito. Todo mundo precisa saber o que está sendo apresentado ali como gap e por onde vai ser a diretriz de desenvolvimento. Porque o gestor, muitas vezes, num momento como esse, ele pode contribuir dizendo o seguinte, olha, legal, segue essa linha de desenvolvimento, perfeito. Mas nós estamos num momento de fechamento de ano que eu preciso entregar um resultado e coisa do tipo e essa competência voltada para resultado, talvez, ela traga um resultado maior e eu consiga entregar a minha meta no final do ano ou coisa do tipo. Então, o gestor tem que participar desse processo. E eu saio daqui com uma meta muito clara de desenvolvimento. Não pode ter cada um desses três personagens aqui do processo pensando de uma forma diferente. Então, essa reunião de alinhamento é para colocar todo mundo na mesma página. Se essa reunião de alinhamento não for feita, é capaz de você, coach, trabalhar para o sul com o gestor pensando para o norte e assim sucessivamente. E esse processo de coach não ser bem sucedido. Processo de coach que não passa por esse processo de alinhamento e que não trabalha com modelo de competência, garanto para vocês, está fadado a dar errado. Está fadado a acabar no meio. Se é que vai chegar no meio. Dentro de todo esse processo aqui, eu espero que tenha ficado claro para vocês qual é a nossa proposta dentro de um processo de coaching executivo. Como eu prometi, eu prometi 10, mas sobraram 4 minutos e 20 segundos. Então, eu vou deixar 4 minutos aí para quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão e aí nós vamos passar o microfone caso você tenha alguma dúvida sobre esse processo de coaching executivo. Gostei muito da sua abordagem de explicar o que não é coaching. Agora, na sua opinião, na sua experiência, quais são as competências básicas de um coach para ele ser bem sucedido no processo? A primeira que eu sempre digo para todos os meus alunos é o seguinte, saia dessa sala sem prometer resultado. O coach não promete resultado. Se eu dependo do indivíduo para que ele execute os planos de ações e alcance os seus objetivos, a primeira competência é não prometer resultado. Isso você tem que ter muito claro. Segunda competência, escuta muito atento. Aí as pessoas falam assim, ah, mas o coach não faz perguntas? Faz. Só que a qualidade das suas perguntas depende exclusivamente da qualidade da sua escuta. Escuta mal, vai perguntar mal. Se é que vai conseguir perguntar. E uma outra competência fundamental é isenção de julgamento dentro de todo e qualquer processo de coaching. Julgou, vai induzir, vai dar direção e aí você tem um problema. Então, basicamente, estamos falando de quatro. Não prometa resultado, escuta muito atenta, faça as perguntas sempre com foco na solução e qual é a quarta? Isenção de julgamento. Perfeito? Em uma determinada empresa, eles utilizaram para os gestores, para os colaboradores, colaboradores não, para os jovens potenciais, o processo de coaching. mas, para os seus gestores, eles utilizaram um processo de mentoring. Para os líderes, qual seria a relação desse processo? O que o coaching pode agregar para esses jovens talentos e que não poderiam, por exemplo, não sei nem se seria essa questão de não poderia, mas qual seria essa relação entre um e outro? Agregar, ele sempre vai agregar. independente de qual seja o nível, a idade, o capital intelectual, o know-how desse indivíduo ou experiência. Eu acho que os dois processos agregam. Se eles fizeram uma parte de mentoring e outra parte de coaching, fica muito difícil a gente daqui dizer se está certo ou se está errado. Depende das avaliações que foram feitas e do que eles entenderam que naquele momento cada um precisava de um aspecto diferente. É aquilo que eu falo, o coaching não concorre com consultoria, não concorre com mentoring. São papéis completamente distintos. Então, se eu olho para um grupo de diretores e entendo que eles precisam muito mais de mentores do que de coaches, ok, aí eu tenho que entender a realidade da empresa. Cabe sim. E eu posso fazer até diferente, eu posso estabelecer um processo de consultoria dentro da organização, eu posso estabelecer um processo de mentoring para um determinado grupo e eu posso estabelecer um processo de coaching para um determinado grupo. Isso não interfere, pode ser feito. Já vi casos assim e já trabalhei em parceria com mentores. eu enquanto coach de um grupo, ele como mentor de outro grupo e flui naturalmente, depende da necessidade de um indivíduo. Gente, fechamos aqui então. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço a todos.